Como vive um fotojornalista? O que é fotojornalismo? Qual é o maior risco da profissão? Você me pergunta e eu vou responder agora. O Arthur Bacher está me perguntando aqui qual foi o seu pensamento, o seu sentimento quando vivenciou o primeiro cenário de guerra. O primeiro lugar de guerra que eu fui na minha vida foi a Somália, foi a cidade de Mogadishu. E quando eu cheguei em Mogadishu, as batalhas já haviam acabado. Havia as cortes islâmicas que haviam conseguido vencer todos os senhores de guerra que haviam combatido durante quase 10 anos na cidade. A minha primeira sensação foi ver como tudo, 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 tudo estava destruído. Não tinha uma casa que tivesse mais do que dois metros de altura, os muros. E eu pude ir também ao Hospital Medina e conheci o diretor do Hospital Medina, o doutor Yusuf. E ali eu vi um homem que havia abdicado de toda a sua vida que ele, apesar de ser da Somália, ele havia estudado e trabalhado toda a vida dele na Itália. Então ele poderia ter vivido no conforto que ele quisesse, ele já tinha se aposentado. Mas aí ele abdicou todo o seu conforto na Europa e voltou para a Somália para ser médico na cidade de Mogadishu. Ele encontrou o hospital abandonado, todo destruído, conseguiu trazer para Mogadishu vários containers de fibra de vidro e começou ali a tratar da população. E ali eu entendi que na guerra você consegue ver o pior e o melhor do ser humano. Na época estava tendo uma crise, um surto de sarampo em crianças da Somália. E a primeira, eu acho que a maioria de nós, a maioria das pessoas nunca viu uma criança com um ataque crônico de sarampo. Mas é realmente muito, muito, muito triste. As crianças naquele momento estavam morrendo com sarampo, com cólera, com casos de desidratação seríssimos. E eu lembro do doutor Yusuf fazendo uma massagem cardíaca num bebê com sarampo. E esse bebê morrendo bem devagarzinho e morreu nas mãos dele ali. E ele me falou assim, que na Somália as pessoas estavam morrendo como formigas. As pessoas estavam pisando nos somalos e eles morriam e o mundo nem percebia. O Guito Ninhas está me perguntando aqui, qual o maior risco que a profissão exige? Eu não sei se a profissão exige nenhum risco, mas a profissão te expõe a vários riscos. Eu acho que o principal risco hoje, nas condições que nós trabalhamos, é muito difícil você conseguir hoje que um jornal ou uma revista, ele te contrate antes e te mande para determinados lugares com o trabalho já todo pago, com as despesas pagas e principalmente com o seguro pago. Aconteceu, por exemplo, em 2011, quando um fotógrafo amigo freelance, e também fotógrafo freelance sul-africano, Anto Hammer, ele morreu, eles estavam com um grupo de jornalistas e foram emboscados no deserto pelas tropas leais ao exército do Gaddafi e o Anto morreu e o corpo dele ficou abandonado no deserto. Até hoje, nós não encontramos o corpo do Anto, não se sabe o que aconteceu com o corpo dele e a família ficou abandonada sem ter dinheiro para pagar o aluguel do mês próximo. Então, eu acho que o risco hoje é esse, que você possa se ferir em campo e não ter ninguém que proteja a tua retaguarda, que possa também garantir pelo menos a tua família um seguro. Esse é um grande risco hoje. O Raim Lohan, ele está perguntando aqui, qual foi a parte mais difícil de entrar no ramo? Eu acho que a parte mais difícil de entrar no ramo foi criar realmente uma linguagem, ter uma linguagem fotográfica, jornalística, que possa ser relevante dentro dessa profissão. Porque as pessoas acham que a chegar lá, a fotografia por si própria, ela vai ter algum valor. E não é verdade. Se você não tiver conhecimento específico sobre os temas que você vai tratar, só a tua fotografia, ela não vai garantir que você, por exemplo, possa viver como fotojornalista. Fotojornalismo é uma coisa muito específica que necessita, que você vai necessitar adquirir conhecimento, adquirir cultura e adquirir a base necessária para poder argumentar sobre os problemas que você está tratando. O Robert Lann José, ele me pergunta aqui se eu pretendo fotografar a crise na Venezuela. Eu já estive na Venezuela em outubro do ano passado e gostaria muito de voltar. Mas realmente hoje é de novo. Cada dia mais os jornais estão tendo dificuldades para mandar fotógrafos e jornalistas profissionais para o campo. Eu conheço hoje vários e vários bons jornalistas, vários e vários bons fotógrafos que simplesmente não conseguem hoje ter o apoio dos veículos para poder fazer o trabalho. Isso pode sim dificultar o trabalho e muito. E eu preciso, se eu for para a Venezuela, que o meu trabalho esteja pago e garantido. Ana Carolina, ela está me perguntando aqui qual é a dificuldade em registrar o momento sem poder interferir na realidade vivida pelas pessoas? Você inevitavelmente vai interferir na situação. Você, os fotógrafos, os jornalistas, numa situação de guerra, numa situação de desespero, onde as pessoas estejam vivendo momentos extremos da vida delas, a última coisa que elas precisam ali é de um fotógrafo. Elas podem precisar de um médico, elas podem precisar de um policial, elas podem precisar de comida, de água, enfim. Elas podem precisar de muitas coisas, menos de um fotógrafo. E se você, como fotógrafo, se propõe a estar nesses lugares, você vai inevitavelmente interferir na vida delas. Então, por isso que é tão importante que o fotógrafo, o jornalista, antes de ir para esses lugares, que ele e ela estejam preparados, que ele entenda, que o fotógrafo, a fotógrafa entendam por que elas estão indo lá, o que eles estão indo fazer lá e quanto tempo e para quê. Tudo tem que ter um porquê. E, à toa, não dá certo. Então é isso. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem mais perguntas no meu Instagram, que é arrobaandreleon. Tá bom? Um abraço. Tchau.